O que está dentro? É todo vegetariano. Hambúrguer da Índia, gente. Todo vegetariano aqui. O meu amigo aqui, Javier. E você toma a espuma e usa essa... Usa essa? Saça. E você coloca isso. Assim. E... E... Eu gosto. E aí, gente. Gente, isso aqui é chamado de doça. Isso aqui é chamado de... Paper masala doça. Olha o tamanho disso aqui. E aí, ele está me ensinando a comer. A gente vai comer aqui. Hummm. Um pouco... É um pouco ardido isso aqui. É um pouco picante. Mas é bom. É feito de arroz. É feito de arroz. É feito de arroz. Falou aí, gente. E aí, tipo, mostramos mais uma vez pra vocês. Me digam aqui nos comentários se vocês gostaram de ver esse doça. What's the name of... Does this have a name of the soup? Paper masala doça. Paper masala doça. Paper masala doça. Does this soup have a name? Não. No, it's called sambar. 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 S-A-M-B-A-R. Oh, sambar. É o nome dessa sopa. Falou aí. Até mais.